Será que ele não me ama mais? Nos meus sonhos te beijei sem ter porquê Eu olho a porta e acho que te vi Olá, foi por mim que veio aqui Posso ver no teu olhar Quando um sorriso dá Você é tudo o que eu quero Eu preciso te abraçar Você sabe o que dizer Bota na guilhotina, bota na guilhotina Quero tanto te falar do meu amor